Com 104 quartos, a sua localização torna-no uma ótima escolha para lazer ao trabalho. Equipamentos como LCDs, espelhos ampliadores, cafetaria elétrica para café e chá. O centro de congressos com 7 salas totalmente equipadas, desde 35 a 190 metros quadrados, oferecendo serviços de babysitting, secretariado, tradução, som, audiovisuais, etc. Coloca ainda ao dispor dos seus clientes um centro informático, Wi-Fi gratuito em todo o hotel e um parking free para 200 viaturas. Com uma vista panorâmica magnífica sobre o Casario, o Rio Mondego e a Universidade, oferecemos-lhe condições imparas para as suas refeições, apresentando mais de 100 pratos diários e 120 rótulos de vinho. Orgulhamos-nos de ter uma certificação ambiental ISO 9001-2008, um certificado PME Excelência e TripAdvisor Excelência.